Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste Se olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor por alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor por alguém Não sentiu calor por alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho E o seu ninho Não existiu E o seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que a gente padece Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Vem Vem De onde ela vai Não sei dizer Vem Não De onde ela vai Não Sei dizer Vem Não De onde ela vai Não Sei dizer Não sei dizer Legenda Adriana Zanotto